Acho que todos os dois ta cheio É verdade Tem cooldown, você pode ir em cada partida Ou seja, o 4-7 O 4-7 tava aqui perto Suspeito do 4-7 Foi o 4-7 Ninguém sai até resolver isso ai Exato, exato Fecha a porta, fecha a porta Oh, não ta bebido Ta bebido, ta bebido Acabaram de beber na nossa frente Que cara? Foi um daqui Que isso? Quem foi? Que gênio Esse cara aqui